No Vale do Mucuri, um crime registrado na cidade de Nanuque ainda repercute pela violência do fato cometido no meio da rua. Foi no meio da rua, num ponto de ônibus, salvo engano, né? Uma brincadeira de mau gosto levou um homem a perder a cabeça e matar um colega com um golpe de faca. É como eu disse, foi num ponto de ônibus. A polícia militar prendeu o assassino ainda com a faca cheia de sangue, né? É, testemunhas registraram com câmera do celular a cena lamentável. É, e hoje todo mundo tem um celular, aperta o rec, põe pra gravar e sai gravando, né? A gente ainda tem cuidado de desfocá-la, mas a pessoa exibe isso na rede social. É, o tenente Vinícius Francisco, ele participou dessa ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Põe ele pra falar, por favor, aí, diretor. Durante o patrulhamento, indo em direção ao ponto de ônibus, eles depararam com um indivíduo com as mesmas características que foram repassadas com uma faca em mãos. Diante da suspeição, esse indivíduo foi abordado pela guarnição da polícia militar e foi encontrado, né? Ele na posse dessa arma, dessa faca, com a lâmina suja de sangue. Diante dessa situação, esse indivíduo foi detido e a guarnição se deslocou para o local em que havia sido denunciado. Chegando lá, depararam com um outro indivíduo já deitado nesse ponto de ônibus e ensanguentado. Diante da crítica à situação, foi acionado o SAMU, que deslocou. Foi dado os primeiros atendimentos ali no local e deslocado para o HPS ainda com vida. No entanto, com o desenrolar da ocorrência, ao passar o autor pelo HPS também, pelo hospital, para dar o atendimento àquele autor, foi tomado conhecimento que essa vítima veio a falecer. Em contato ainda com o autor, sob a motivação do crime, ele informou que, ao transitar ali pela calçada, a vítima teria dado um tapa no rosto dele e já teria ocorrido também em vezes anteriores. Então, foi essa motivação que o levou a adquirir, naquele momento, essa faca e desferir dois golpes, sendo um na altura do pescoço, na cervical e o outro no tórax.